Mamãe, aqui tem veneno! O grito agudo de Mariana, de apenas seis anos, ecoou pelos corredores da casa, congelando o tempo por um instante. A xícara de chá, ainda fumegante, tremia na mão de Fernanda, que olhava incrédula para a filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio da cozinha, marcando os segundos de uma revelação que mudaria suas vidas para sempre. Fernanda, com o coração acelerado, colocou a xícara sobre a bancada da cozinha, seus olhos passando rapidamente da bebida para o rosto assustado de sua filha. A poucos passos dali, Clara, a babá, permanecia imóvel, seu rosto uma máscara de choque. Ou seria culpa? O que você disse, querida? Fernanda perguntou, sua voz tremendo ligeiramente, tentando manter a calma diante da acusação infantil. Mariana, com lágrimas nos olhos, apontou para Clara. Eu vi, mamãe! A tia Clara colocou um pó estranho no seu chá quando você não estava olhando. O ar na cozinha ficou pesado, carregado de tensão. Clara, que até então era considerada parte da família, deu um passo para trás, suas mãos tremendo visivelmente. Fernanda, eu... Eu posso explicar. Ela gaguejou, mas as palavras pareciam se perder em sua garganta. Fernanda, lutando para processar a situação, olhou de Clara para a xícara de chá, sua mente girando em um turbilhão de emoções. Confiança, traição, medo... Tudo se misturava em seu peito, criando um nó apertado que ameaçava sufocá-la. Mariana, querida, você tem certeza do que viu? Fernanda perguntou, sua voz mais firme agora. Determinação substituindo o choque inicial. A menina a sentiu vigorosamente, seus cachos castanhos balançando com o movimento. Sim, mamãe. Eu estava brincando de esconde-esconde e vi tudo pela fresta da porta. Fernanda respirou fundo, tentando acalmar seus nervos. Ela sabia que precisava agir com cautela. Se o que Mariana dizia era verdade, e seu instinto materno gritava que era, ela estava diante de uma situação potencialmente perigosa. Clara, Fernanda disse, virando-se para a babá, sua voz agora fria e controlada. O que exatamente você colocou no meu chá? Clara empalideceu, seus olhos dardejando entre Fernanda e a porta da cozinha, como se avaliasse suas chances de fuga. Eu... eu não sei do que ela está falando, Fernanda. Você sabe que eu nunca faria nada para machucar você ou sua família. Mas havia algo na voz de Clara, uma nota de desespero, que traía suas palavras. Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela conhecia a Clara há anos, confiava nela com sua filha, com sua casa, com sua vida. Como poderia ter sido tão cega? Com um movimento rápido, Fernanda pegou a xícara de chá e a segurou firmemente. Vamos resolver isso agora mesmo. Ela declarou, sua voz tremendo levemente, mas seus olhos fixos em Clara. Você vai beber este chá, Clara. Se não há nada de errado com ele, não deve haver problema, certo? O rosto de Clara perdeu o pouco de cor que ainda tinha. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Seus olhos, antes amigáveis e calorosos, agora estavam arregalados de pavor. Mariana assistia a cena, agarrada à perna de sua mãe, seus grandes olhos castanhos alternando entre as duas mulheres. Ela não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que tinha feito a coisa certa ao contar à sua mãe o que tinha visto. O silêncio na cozinha era palpável, quebrado apenas pelo som distante do trânsito lá fora. Um lembrete surreal do mundo normal que continuava girando, alheio ao drama que se desenrolava dentro daquela casa aparentemente comum. Fernanda deu um passo à frente, ainda segurando a xícara. Clara, estou esperando uma explicação. O que está acontecendo aqui? Foi nesse momento que Clara desabou. Suas pernas cederam e ela caiu de joelhos no chão frio da cozinha, soluço sacudindo seu corpo. Eu... eu sinto muito, Fernanda. Eu não queria... eu não... As palavras de Clara foram interrompidas por um som de chaves na porta da frente. Passos familiares ecoaram pelo corredor e uma voz masculina chamou alegremente. Cheguei! Onde estão minhas garotas? Fernanda sentiu seu coração apertar. Era Roberto, seu marido, voltando mais cedo do trabalho. Ela não sabia, mas sua chegada estava prestes a adicionar uma nova camada de complexidade a uma situação já explosiva. O rosto de Clara se contorceu em uma mistura de alívio e pânico ao ouvir a voz de Roberto. Fernanda, por sua vez, sentiu uma onda de náusea ao notar a reação da babá. Algo lhe dizia que o pesadelo estava longe de terminar. Roberto entrou na cozinha, seu sorriso morrendo instantaneamente ao captar a cena à sua frente. Sua esposa, pálida e tensa, segurando uma xícara de chá como se fosse uma arma. Sua filha, agarrada à perna da mãe, com os olhos arregalados de medo. E Clara, a babá de confiança da família, de joelhos no chão, com o rosto manchado de lágrimas. O que está acontecendo aqui? Roberto perguntou, sua voz traindo confusão e preocupação. Fernanda olhou para o marido, depois para Clara, e de volta para a xícara em sua mão. Naquele momento, ela percebeu que estava à beira de descobrir uma verdade que poderia despedaçar seu mundo cuidadosamente construído. Roberto, ela disse, sua voz surpreendentemente calma. Acho que temos um problema muito sério para resolver. Horas antes do grito de Mariana ecoar pela casa, o dia havia começado como qualquer outro para a família Silva. Fernanda, uma arquiteta de 35 anos, acordou cedo para preparar o café da manhã. Seus cabelos castanhos, ainda desarrumados do sono, emolduravam um rosto gentil marcado por pequenas linhas de expressão. Testemunhas silenciosas de anos de sorrisos e preocupações. Roberto, seu marido há 10 anos, já havia saído para o trabalho. Como gerente de vendas em uma grande empresa, suas manhãs sempre começavam antes do nascer do sol. Fernanda sorriu ao pensar nele. Alto, de ombros largos, com seus olhos verdes que sempre pareciam sorrir, mesmo nos dias mais difíceis. Mariana, sua filha de 6 anos, ainda dormia profundamente. A menina era a perfeita mistura de seus pais. Os olhos verdes de Roberto e os cachos castanhos de Fernanda, combinados com uma curiosidade insaciável e uma imaginação vívida, que frequentemente deixava os adultos sem palavras. Clara, a babá, chegou pontualmente às 7h30, como fazia todos os dias há 3 anos. Com 28 anos, Clara era uma presença constante e confiável na casa do Silva. Seus cabelos loiros sempre presos em um rabo de cavalo prático, e seus olhos azuis transmitiam uma calma que Fernanda sempre admirou. Bom dia, Fernanda! Clara cumprimentou alegremente, pendurando seu casaco no cabideiro próximo à porta. Como está nossa pequena hoje? Fernanda sorriu, agradecida pela presença familiar. Ainda dormindo, teve uma noite agitada, muitos pesadelos. Clara a sentiu compreensivamente. Pobrezinha, vou preparar o café da manhã favorito dela. Isso sempre a anima. Enquanto Clara se movia pela cozinha com a familiaridade de alguém que conhecia cada canto, Fernanda não pôde deixar de sentir uma onda de gratidão. Clara havia se tornado mais que uma babá. Era quase parte da família. Não sei o que faríamos sem você, Clara. Fernanda disse, tocando levemente o braço da babá. Por um instante, algo passou pelos olhos de Clara. Culpa? Arrependimento? Mas foi tão rápido que Fernanda pensou ter imaginado. Vocês são como família para mim. Clara respondeu, sua voz ligeiramente trêmula. O resto da manhã transcorreu normalmente. Mariana acordou, tomou café da manhã e foi levada para a escola por Clara. Fernanda mergulhou em seu trabalho, aproveitando o silêncio da casa para focar em um projeto importante. Foi no início da tarde que as coisas começaram a mudar. Fernanda, cansada após horas de trabalho intenso, decidiu fazer uma pausa para um chá. Ela podia ouvir Mariana brincando no andar de cima, tendo retornado da escola e Clara movendo-se pela casa, cuidando das tarefas domésticas. Clara, Fernanda chamou. Você poderia me trazer uma xícara de chá, por favor? Claro, Fernanda. Já estou preparando. Veio a resposta do andar de cima. Fernanda voltou sua atenção para os desenhos à sua frente, perdida em pensamentos sobre ângulos e proporções. Minutos se passaram antes que ela percebesse que o chá ainda não havia chegado. Intrigada, ela se levantou e caminhou em direção à cozinha. Foi então que ouviu um sussurro quase inaudível vindo do escritório de Roberto. A porta estava entreaberta e Fernanda pôde ver Clara de costas para ela falando ao telefone em voz baixa. Não posso continuar com isso, Roberto. Está me matando por dentro. Fernanda confia em mim e Mariana. Ela é só uma criança. Fernanda sentiu seu coração parar. Roberto? Por que Clara estaria falando com seu marido daquela maneira? Eu sei que prometemos, mas... Não, você não entende. Isso vai destruir sua família. Eu... Eu amo você, mas não posso fazer isso. O mundo de Fernanda desabou. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Cada sílaba como uma faca em seu coração. Seu marido e a babá? Como isso podia estar acontecendo? Fernanda recuou silenciosamente. Sua mente um turbilhão de emoções. Traição, raiva, tristeza, tudo se misturava em um nó doloroso em seu peito. Ela voltou para a sala, desabando em sua cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Minutos depois, Clara apareceu com a xícara de chá, seu rosto uma máscara de normalidade. Aqui está seu chá, Fernanda. Desculpe a demora. Fernanda olhou para a xícara, depois para Clara, lutando para manter a compostura. Obrigada, Clara. Ela conseguiu dizer, sua voz surpreendentemente firme. Clara hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então se virou e saiu da sala. Fernanda ficou ali, olhando para a xícara de chá, sentindo o calor que emanava dela. O aroma familiar que normalmente a acalmava agora parecia estranho, quase ameaçador. Ela não sabia o que fazer com essa nova informação, com essa traição que ameaçava destruir tudo o que ela amava. Foi nesse momento de vulnerabilidade e confusão que Mariana entrou correndo na sala. Seus olhos arregalados de medo e sua voz tremendo de urgência. Mamãe, aqui tem veneno. E assim, em um instante, o mundo de Fernanda, já abalado pela revelação da traição, foi lançado em um caos ainda maior. O grito de sua filha não era apenas um alerta. Era o início de uma série de eventos que iriam testar os limites de sua força, seu amor e sua capacidade de perdoar. O silêncio que se seguiu à chegada de Roberto era tão denso que parecia ter peso próprio. Fernanda, ainda segurando a xícara de chá como se fosse uma bomba prestes a explodir, olhou para o marido. Roberto, por sua vez, alternava o olhar entre sua esposa e Clara, que ainda estava de joelhos no chão da cozinha. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Roberto perguntou, sua voz traindo uma mistura de confusão e ansiedade. Fernanda respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que ameaçava consumi-la. Roberto? Ela começou, sua voz surpreendentemente firme. Mariana viu Clara colocando algo no meu chá. Algo que ela acredita ser veneno. Os olhos de Roberto se arregalaram em choque. O quê? Isso é absurdo! Clara jamais faria algo assim. A veemência na voz de Roberto fez Fernanda estremecer internamente. Ela não podia deixar de notar como ele imediatamente saltou em defesa de Clara. Papai? Mariana interveio, sua voz pequena mas decidida. Eu vi. A tia Clara colocou um pó estranho no chá da mamãe quando ela não estava olhando. Clara, ainda no chão, soluçava silenciosamente. Eu... Eu posso explicar. Ela gaguejou entre lágrimas. Fernanda sentiu uma onda de náusea ao lembrar da conversa que ouvira mais cedo. Ela olhou para Roberto buscando em seu rosto algum sinal de culpa ou nervosismo. Para sua surpresa, encontrou apenas confusão e preocupação genuínas. Clara, Fernanda disse, sua voz agora fria e controlada. Você tem duas opções. Ou você bebe este chá agora mesmo, provando que não há nada de errado com ele, ou você nos conta exatamente o que está acontecendo. Roberto deu um passo à frente, como se quisesse intervir. Mas Fernanda o deteve com um olhar. Não, Roberto. Deixe-a falar. Clara levantou a cabeça, seus olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Eu... Eu não coloquei veneno no chá. Ela começou, sua voz trêmula. Era... Era um sonífero. A revelação caiu como uma bomba na cozinha. Fernanda sentiu suas pernas fraquejarem, e Roberto teve que segurá-la para evitar que ela caísse. Um sonífero? Mas por quê? Fernanda perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Clara olhou para Roberto depois de volta para Fernanda. Por quê? Porque Roberto me pediu. O choque no rosto de Roberto era evidente. O quê? Eu nunca... Mas Clara o interrompeu, as palavras agora fluindo como uma torrente. Você disse que precisávamos de tempo, Roberto. Tempo para contar a verdade a Fernanda. Você disse que seria mais fácil se ela estivesse... Calma. Fernanda se desvencilhou do apoio de Roberto, cambaleando para trás. Que verdade, Roberto. O que vocês estão escondendo de mim? Roberto parecia ter envelhecido anos em questão de segundos. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que Fernanda conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava profundamente perturbado. Fernanda, eu... Eu não sabia sobre o sonífero. juro que não, ele começou. Sua voz trêmula. Mas Clara está certa. Há algo que precisamos te contar. Fernanda sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ela olhou para Mariana, que observava tudo com olhos arregalados de medo e confusão. Mariana, querida, Fernanda disse, tentando manter a voz calma. Por que você não vai para o seu quarto por um momento? Mamãe e papai precisam conversar com a tia Clara. A Mariana hesitou, claramente relutante em deixar a cena. Mas mamãe, por favor, filha. Roberto interveio, sua voz gentil mas firme. Nós conversaremos com você depois, prometo. Com um último olhar preocupado, Mariana saiu da cozinha, seus passinhos ecoando pelo corredor. Assim que ouviram a porta do quarto de Mariana se fechar, Fernanda se virou para Roberto e Clara, seus olhos ardendo com uma mistura de medo e determinação. Agora, ela disse, sua voz baixa e perigosa, vocês dois vão me contar exatamente o que está acontecendo e não ousem mentir para mim. Clara se levantou lentamente, suas pernas ainda trêmulas. Roberto deu um passo à frente, como se quisesse protegê-la, mas se conteve ao ver o olhar de Fernanda. Fernanda, Roberto começou, sua voz carregada de emoção. O que temos para te contar não é o que você está pensando. Não há, não há um caso entre mim e Clara. Fernanda sentiu uma onda de alívio, rapidamente seguida por uma nova onda de confusão e medo. Se não era uma traição romântica, o que poderia ser tão grave a ponto de levá-los a considerar dopá-la? Clara deu um passo à frente, suas mãos tremendo visivelmente. Fernanda, a verdade é, eu sou sua irmã. O mundo de Fernanda parou. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Incompreensíveis, impossíveis. O que? Ela conseguiu balbuciar. Roberto rapidamente interviu. Fernanda, sente-se, por favor. Esta é uma história longa e complicada, e você precisa ouvir tudo antes de tirar qualquer conclusão. Fernanda se deixou cair em uma cadeira. Seus olhos fixos em Clara, buscando em seu rosto familiar algum traço de semelhança. Alguma prova dessa revelação chocante. Clara, com lágrimas nos olhos, começou a falar. Há três anos, quando vim trabalhar para vocês, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas então, há alguns meses, descobri a verdade sobre minha adoção. E assim, na cozinha da casa que pensava conhecer tão bem, Fernanda se preparou para ouvir uma história que iria abalar os alicerces de tudo o que ela acreditava sobre sua vida e sua família. Fernanda sentiu o mundo girar ao seu redor enquanto tentava processar as palavras de Clara. Sua mente estava em turbilhão, buscando desesperadamente algum sentido nessa revelação inesperada. Clara, com a voz trêmula, continuou sua narrativa. Tudo começou há alguns meses quando encontrei alguns documentos antigos na casa dos meus pais adotivos. Entre eles, havia papéis de adoção que mencionavam uma irmã biológica. Fiquei chocada, pois nunca soube que tinha uma irmã. Roberto, que até então permanecia em silêncio, interveio gentilmente. Fernanda, você precisa entender que quando Clara descobriu isso, ela ficou tão confusa quanto você está agora. Fernanda olhou para o marido, seus olhos cheios de perguntas não formuladas. Você sabia disso? Por quanto tempo? Roberto suspirou profundamente. Clara me contou há cerca de um mês. Ela estava devastada e não sabia como abordar o assunto com você. Decidimos juntos que era melhor investigar mais antes de te contar. Clara continuou, suas mãos apertadas uma na outra. Eu contratei um investigador particular. Ele rastreou minha família biológica e... Fernanda, descobri que fomos separadas quando éramos bebês. nossos pais biológicos morreram em um acidente de carro. Você foi adotada por um casal aqui na cidade. Enquanto eu fui levada para uma família no interior. Fernanda sentiu lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas. Memórias de sua infância passavam por sua mente. O amor de seus pais adotivos, a sensação constante de que algo estava faltando. Um vazio que ela nunca conseguiu explicar. Por que... Fernanda começou sua voz falhando. Por que vocês não me contaram imediatamente? Roberto se aproximou. Sua expressão uma mistura de preocupação e arrependimento. Queríamos ter certeza absoluta antes de trazer à tona algo tão impactante. E... Tínhamos medo de como você reagiria. Clara, com os olhos marejados, acrescentou. Fernanda, eu queria te contar desde o primeiro dia. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Eu tinha medo de perder não só meu emprego, mas a família que encontrei em vocês. Fernanda se levantou abruptamente, caminhando até a janela da cozinha. Ela olhou para o jardim lá fora. O mesmo jardim onde Mariana brincava. Onde ela e Roberto tinham feito tantos planos para o futuro. Tudo parecia diferente agora, como se o mundo tivesse mudado de eixo. O sonífero... Fernanda murmurou, virando-se para encarar Clara e Roberto. Vocês realmente planejavam me drogar para contar isso? Roberto pareceu genuinamente chocado. Não. Fernanda, eu juro que não sabia nada sobre o sonífero. Clara, o que você estava pensando? Clara abaixou a cabeça, a vergonha evidente em sua postura. Eu... Eu entrei em pânico. Roberto disse que precisávamos encontrar o momento certo para contar. E eu? Eu pensei que se você estivesse mais calma, seria mais fácil. Foi uma ideia terrível, eu sei. Eu nem sei se teria coragem de realmente fazer isso. Fernanda sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Parte dela queria gritar, expulsar Clara de sua casa, confrontar Roberto por manter segredos. Mas outra parte, uma parte que ela mal reconhecia, sentia uma estranha conexão com Clara. Era como se um quebra-cabeça interno finalmente estivesse se completando. Vocês têm ideia do que fizeram? Fernanda perguntou, sua voz baixa e intensa. Vocês brincaram com a minha vida, com a minha confiança. Como posso acreditar em qualquer coisa que vocês digam agora? Roberto deu um passo em direção à esposa, mas parou quando ela ergueu a mão. Fernanda, sei que erramos em não contar imediatamente, mas tudo o que fizemos foi por preocupação com você, com nossa família. Clara, ainda tremendo, acrescentou, Fernanda, eu entendo se você me odiar agora, mas por favor, acredite que nunca quis machucar você. Descobrir que você era minha irmã foi o momento mais feliz e mais assustador da minha vida. Fernanda fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos. Quando os abriu novamente, havia uma determinação renovada em seu olhar. Preciso ver essas provas, ela disse firmemente. Todos os documentos, todas as evidências que vocês têm. E depois? Depois precisamos conversar com Mariana. Ela merece saber a verdade sobre sua tia. Roberto assentiu, alívio evidente em seu rosto. Claro, amor. Tenho tudo guardado no escritório. Vou buscar agora mesmo. Enquanto Roberto saía da cozinha, Fernanda se voltou para Clara. As duas mulheres se encararam, anos de convivência sendo vistos sob uma nova luz. Clara, Fernanda começou, sua voz mais suave agora. Não sei como me sentir sobre tudo isso. Parte de mim quer te abraçar e parte de mim quer que você saia da minha vida. Mas uma coisa é certa. Precisamos resolver isso. Pela Mariana. Por nós mesmas. Clara assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Eu entendo, Fernanda. E quero que saiba que não importa o que aconteça, você sempre será minha irmã. Mesmo que você decida que não me querem sua vida. Naquele momento, ouviram os passos leves de Mariana descendo as escadas. A menina apareceu na porta da cozinha, seus olhos grandes cheios de preocupação. Mamãe? Está tudo bem? Ela perguntou timidamente. Fernanda respirou fundo, trocando um olhar rápido com Clara. Vai ficar tudo bem, querida. Ela disse, estendendo os braços para sua filha. Vem cá. Mamãe, papai e tia Clara têm uma história muito importante para te contar. Enquanto Mariana corria para os braços da mãe, Fernanda sabia que estavam prestes a embarcar em uma jornada emocional que mudaria suas vidas para sempre. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. A verdade, por mais dolorosa que fosse, era o primeiro passo para a cura. Os dias que se seguiram à revelação foram uma montanha russa emocional para todos na casa do Silva. Fernanda oscilava entre momentos de profunda conexão com Clara e períodos de dúvida e ressentimento. Roberto fazia o possível para apoiar a esposa, enquanto lidava com sua própria culpa por ter mantido o segredo. Mariana, com a resiliência característica das crianças, foi quem melhor se adaptou à nova realidade. Para ela, a ideia de que sua babá favorita era na verdade sua tia só tornava as coisas mais especiais. Uma semana após a revelação, Fernanda estava sentada no jardim, observando Mariana brincar com Clara. Ver as duas juntas agora trazia uma mistura complexa de emoções. Alegria por sua filha ter uma nova tia, medo de perder o vínculo especial com Mariana e uma crescente curiosidade sobre sua própria história. Roberto se aproximou, sentando-se ao lado da esposa. Como você está se sentindo? Ele perguntou suavemente. Fernanda suspirou, seus olhos ainda fixos em Clara e Mariana. Honestamente? Não sei. Às vezes sinto que estou vivendo a vida de outra pessoa. Outras vezes, outras vezes, sinto que finalmente encontrei uma peça que faltava em mim. Roberto pegou a mão de Fernanda, acariciando-a gentilmente. Sei que não foi fácil perdoar a mim e a Clara por termos escondido a verdade, mas estou orgulhoso de como você está lidando com tudo isso. Fernanda virou-se para olhar o marido, um pequeno sorriso em seus lábios. Não foi fácil. Você tem razão. Mas entendo por que vocês fizeram o que fizeram. E no fim das contas, a verdade veio à tona. É com isso que precisamos lidar agora. Naquele momento, Mariana correu até eles, seus olhos brilhando de excitação. Mamãe? Papai? Tia Clara disse que podemos fazer um piquenique no parque amanhã. Podemos ir, por favor? Fernanda trocou um olhar com Roberto antes de responder. Claro que podemos, querida. Acho que um dia em família é exatamente o que precisamos. Clara se aproximou, um pouco hesitante. Espero que não tenha me precipitado ao sugerir o piquenique. Pensei que poderia ser uma boa oportunidade para... Bem, para passarmos um tempo juntos fora de casa. Fernanda sentiu um nó na garganta. Era estranho ver Clara, antes tão confiante em seu papel de babá, agora insegura e cautelosa. É uma ótima ideia, Clara. Ela disse, surpreendendo a si mesma com a sinceridade em sua voz. No dia seguinte, a família se reuniu no parque local. O dia estava perfeito. Céu azul, uma brisa suave e o som das risadas de crianças ao fundo. Enquanto Roberto e Mariana jogavam frisbee, Fernanda e Clara ficaram encarregadas de preparar o piquenique. Trabalhando lado a lado, as duas mulheres caíram em uma rotina familiar, ainda que agora carregada de um novo significado. Sabe, Fernanda começou, quebrando o silêncio. Sempre senti que havia algo diferente em você. Desde o primeiro dia que você chegou para a entrevista de babá, Clara olhou para Fernanda surpresa. Verdade? Eu senti o mesmo. Era como se... como se já nos conhecêssemos de algum lugar. Fernanda a sentiu. Um sorriso melancólico em seu rosto. Acho que, no fundo, nossas almas se reconheceram, mesmo que nossas mentes não soubessem. Clara hesitou por um momento antes de falar. Fernanda, sei que ainda estamos navegando por águas desconhecidas, mas quero que saiba que... que estou feliz por termos nos encontrado. Mesmo que as circunstâncias não tenham sido ideais, Fernanda sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela estendeu a mão, tocando o braço de Clara. Eu também estou feliz, Clara. Assustada, confusa às vezes, mas feliz. Naquele momento, Mariana veio correndo, jogando-se nos braços de ambas. Mamãe! Tia Clara! Venham jogar com a gente! As duas mulheres riram, a tensão se dissipando um pouco. Elas se levantaram, cada uma segurando uma das mãos de Mariana, e se juntaram a Roberto no gramado. Enquanto brincavam e riam juntos, Fernanda sentiu algo mudar dentro dela. O medo e a incerteza ainda estavam lá, mas havia algo mais agora. Esperança. Esperança de que esta nova e inesperada família poderia não apenas sobreviver, mas florescer. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, a família Silva, agora maior e mais complexa, reuniu-se novamente ao redor da toalha de piquenique. Roberto ergueu seu copo de suco, olhando para cada um deles. Um brinde! Ele disse, sua voz carregada de emoção, a família, não a que planejamos ou esperávamos, mas a que temos, a verdade, ao perdão e a novos começos. Fernanda, Clara e até mesmo a pequena Mariana ergueram seus copos, ecoando o sentimento. Enquanto o crepúsculo os envolvia, havia um senso de que, apesar dos desafios que ainda viriam, eles enfrentariam juntos, como uma família. Seis meses se passaram desde aquela tarde fatídica na cozinha do Silva. O outono havia dado lugar ao inverno. E agora? A primavera começava a despontar, trazendo consigo a promessa de renovação e crescimento. Fernanda estava sentada em seu escritório em casa, olhando pela janela as primeiras flores que brotavam no jardim. Seu olhar vagou para uma foto recentemente emoldurada na sua mesa. Uma imagem do piquenique no parque, capturando sorrisos genuínos de toda a família, incluindo Clara. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ela chamou. Clara entrou, carregando duas xícaras de chá. Pensei que você poderia usar uma pausa. Ela disse com um sorriso caloroso. Fernanda sorriu de volta, indicando a cadeira ao lado de sua mesa. Você me conhece bem, irmã. A palavra ainda soava estranha em seus lábios, mas cada vez mais natural. As duas mulheres ficaram em silêncio por um momento, saboreando o chá e a companhia uma da outra. Sabe, Fernanda começou, nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Descobrir uma irmã aos 35 anos e ela ser a babá da minha filha? Parece roteiro de novela. Clara riu suavemente. Eu sei. Às vezes ainda me belisco para ter certeza de que não estou sonhando. Fernanda colocou sua xícara na mesa e se virou para encarar Clara diretamente. Esses últimos meses não foram fáceis. Tivemos nossos altos e baixos, nossas discussões e momentos de dúvida. Mas quero que você saiba que estou feliz por termos nos encontrado. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Eu também, Fernanda. Mais do que posso expressar. Naquele momento, ouviram a voz animada de Mariana vindo do corredor. Mamãe, tia Clara. Olhem o que eu fiz na escola. Mariana entrou correndo no escritório, segurando um desenho colorido. Era uma representação adorável de toda a família, incluindo Clara, todos de mãos dadas sob um grande arco-íris. É lindo, querida. Fernanda disse, puxando a filha para um abraço. Clara se juntou a elas, admirando o desenho. Você capturou perfeitamente, Mariana. Somos uma família colorida e feliz. Roberto apareceu na porta, sorrindo ao ver a cena. O que acham de sairmos para jantar esta noite? Para comemorar. Comemorar o que, papai? Mariana perguntou curiosa. Roberto entrou no escritório, juntando-se ao abraço em grupo. Comemorar nossa família, princesa. O fato de estarmos todos juntos, superando desafios e crescendo a cada dia. Fernanda olhou para o marido, depois para Clara e finalmente para Mariana. Seu coração se encheu de uma emoção que ela não conseguia nomear completamente. Era uma mistura de gratidão, amor e uma profunda sensação de pertencimento. Acho que é uma ótima ideia, ela disse. Na verdade, tenho algo para compartilhar com vocês. Todos olharam para ela expectantes. Eu decidi escrever um livro, Fernanda revelou, sobre nossa história, sobre como a verdade, por mais difícil que seja, pode trazer cura e novas possibilidades. Clara pegou a mão de Fernanda, apertando-a gentilmente. É uma ideia maravilhosa. Nossa história pode ajudar outras famílias que estão passando por situações semelhantes. Posso ajudar a escrever mamãe? Mariana perguntou animadamente. Fernanda riu abraçando a filha. Claro que pode, meu amor. Na verdade, todos vocês podem. Esta é a nossa história, afinal. Enquanto se preparavam para sair, Fernanda não pôde deixar de refletir sobre a jornada que haviam percorrido. De um momento de crise e quase tragédia, eles haviam encontrado um caminho para a verdade, o perdão e um amor mais profundo e inclusivo. Olhando para sua família, Roberto, Mariana e agora Clara, Fernanda sentiu uma onda de paz e contentamento. O futuro ainda traria desafios, disso ela tinha certeza, mas agora eles enfrentariam juntos. mais fortes e unidos do que nunca. Enquanto saíam de casa, o sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada, como se a própria natureza estivesse abençoando este novo capítulo de suas vidas. Fernanda respirou fundo, sentindo-se grata por cada momento, cada revelação e cada oportunidade de crescimento que a vida lhes havia proporcionado. E assim, a família Silva, agora maior, mais complexa e infinitamente mais rica em amor, caminhou juntos em direção ao futuro, prontos para escrever as próximas páginas de sua história extraordinária. Antes de encerrarmos esta jornada emocionante, gostaríamos de agradecer a você, querido ouvinte, por acompanhar O Segredo da Babá até o final. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação é o que nos inspira a continuar trazendo histórias cativantes como esta. Até a próxima!